Meus amigos, a Nintendo acabou de pegar todos de surpresa e anunciou o Nintendo Direct Mini e já lançou diretamente do canal dela oficial. A gente vai estar assistindo juntos agora. Finalmente chegou o Direct. Todo mundo queria, tá pessoal? Não vou perder muito tempo. Só fica aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e não esqueça no final do vídeo de avaliar esse vídeo com like ou com deslike. Vamos lá pessoal. A primeira coisa, devido ao Covid-19, esse vírus que a gente está enfrentando, as datas de lançamento e outras informações presentes nesse vídeo podem estar sujeitas a mudanças. Devido a potencial mudanças, chequem o site oficial da Nintendo e as redes sociais, os canais sociais para futuras publicações. Nossos corações para todas as famílias, né? Todas as pessoas que estão sendo afetadas pelo Covid-19 durante esse tempo de muitos desafios. Beleza, começou de uma forma legal, né? Prestando aí homenagens a todas as pessoas. Vamos lá, dá um playzinho. Acho que eles deram um tempinho. Para dar tempo para as pessoas lerem. Vamos lá. Dia 26 do 3 é exatamente a data de hoje. Que isso? Xenoblade? Ah, Xenoblade Chronicles. O Bionis e o Maconis. Bionis e Maconis. Eles falam da batalha entre esses dois titãs enormes, né? Só que seus corpos semelhantes vivos permaneceram. Isso aí é a base da história Xenoblade Chronicles. Ah? No céu? Isso não pode ser. Não há jeito. É um... Maconis. Começa o atalho sobre o Bionis. Aí as forças do Macon, eu acho. É a única arma que é efetiva contra o Mecron. Se pudermos apenas... Unlocar o poder do Monado. É a minha turnê! Shulk, não! Eu vou te matar! Shulk! Houve algo estranho. Foi como se eu pudesse ver no futuro. Lembrando que a data desse jogo, como os rumores apontavam para o dia 29 de maio. Eu não sabia que você poderia fazer isso. Não é eu. É o poder do Monado. Está visualmente mais bonita, né? A ressurreição do Bionis. Eu estou esperando por você. O futuro que eu vejo não é setor. Meliard! Por favor! Então eu posso usar esse poder para mudar o futuro. E é exatamente o que eu intendo fazer. Mecron. Não está terminando. A gente do Bionis nunca vai deixar você triunfar. Caraca, está bonito. Dia 29 do 5. Se manteve realmente a data, né? O mesmo dia do lançamento de The Last of Us 2. Eu quero jogar esses dois jogos. Vão ser muito bons. Dino Blade Chronicles. Future Connected. Será que é uma DLC? Se o capital está na perna, há pessoas lá. Eu pensei que você gostaria de ir. A música selecionária desse jogo é linda, né? A versão ultima de um clássico moderno. A versão ultimente desse clássico. No Nintendo Switch, o jogo parece melhor e joga mais fácil do que nunca antes. O game está muito bonito. O BattleHud e o menu são mais bonitos do que sempre. Realmente está bem polido, bem bonitinho. Os personagens bem carismáticos. Essa música é top, né? Nossa, esse jogo é até o momento. Se não lançarem o Zelda esse ano, é o que eu mais estou hypado para jogar. Então, se você já jogou e amou o jogo original, você não pode apenas revisá-lo, mas se acertar a uma outra aventura com o Shulk. Ou seja, além do game original, vai ter uma edição. O game é o que eu vou te entender. E você pode pré-purchasar o jogo começando hoje. Também, em dia 29 de outubro, o set de trabalhos definitivos do Xenoblade Chronicles vai empolgar um artigo 250 milhão de 250 milhão. Quanto será que custa? Oi, pessoal, e bem-vindos ao Nintendo Direct Mini. Nós temos notícias sobre jogos de Nintendo Switch e estamos focando em uma seleção deles que vêm este ano. Agora, vamos ver algumas notícias, vamos lá? O jogo de 2K mais amado está em breve para o sistema Nintendo Switch. X-COM, caraca, tudo no mesmo dia do lançamento do X-COM. Os inimigos passam em um novo trailer para o X-COM para a Expansionade de Ultimate Alliance 3 para o X-Order X-COM. Ah, na parte do X-COM. Os heróis dos Marvel Ultimate Ultimate Ultimate. Eu não cheguei a jogar este jogo. Você não é um match para o poder do X-COM. RGENDS. Acho que vão chegar novos personagens no caso. O jogo tá bonitinho, né? Você está perdendo seu tempo, fãs! Nós temos um universo para salvar. O jogo tá bonitinho, né? Você está perdendo seu tempo, fãs! A dor sempre prevalece! Vamos ver aqui. Curse of Vampire, Rise of Phoenix, Shadow of Doom. Imagino que seja um conteúdo que traz esses personagens novos. E um pouquinho de história adicional também, né? O próximo anúncio. Esporte o Deep Sea em Shisekai. Um jogo muito divertido. Você é o último da raça humana. Força pelo vento global em um mundo aquático não explorado. Nesse jogo de exploração de deep-sea, inclui recursos para upgrade seu dinheiro. Criar itens e desligar mais no abismo. Um jogo de exploração. Um jogo de exploração. Se você explorar um ambiente mais fortíssimo, você melhor assistir esses nível de oxigênio e pressão. E se isso não for sucesso suficiente, Shisekai's Time Attack Mode, Outro Dive, que possui um maço perigoso para você correr, culminando com uma atitude monstrosa final. Você sabe que a gente tem um pouco de futebol lá embaixo. Então, por que não acalmar a vida com a fecha de jogo de jogo? Ajuda você relaxar a música de fundo do jogo por modificar os filtros de áudio. O tempo vem para descobrir a verdade escondida debaixo da surpresa do oceano. Quando Shinsekai, Into the Depths, lança no Nintendo Switch, hoje em dia. Ligue seu melhor desenho de vida de Inglaterra no Número Horizons. Ligue seu melhor desenho de vida de Inglaterra no Número Horizons. Eu comprei o meu. Você gostou de ouvir a vida de Inglaterra no Número Horizons? Bem, você já está vivendo a Inglaterra na Inglaterra ou ainda está planejando sua desempregada. Há um evento que vai vir e estamos felizes de arruinar as batas. Ou, de arruinar as beijas? Você vê, após downloadar a Inglaterra no Número Horizons, que fizemos disponível no lançamento, Um Zipper T-Bunny vai visitar sua ilha em celebração de Bunny Day em early April. Você pode caçar ovos para todos os lados? Além disso, você pode criar esses itens específicos de tempo limitado da série de ovos. O evento de Bunny Day só vem uma vez por ano. Esta vez, de 1 de dezembro de 1 de dezembro de 12. E veja o que? Há um novo update gratuito de páscoa. Isso vai assustar algumas notificações adicionadas, incluindo o evento de Deus. De certo, continuaremos trazendo as notificações sobre os updates e mais através do Twitter Animal Crossing. E outros canais também. Então, estive atento. Nós esperamos que vocês tenham gostado das notificações e tudo mais sobre a sua vida na Ilha Desertada. Esperamos que vocês se divirtam com essas notificações. Próximo... Ei, olhe! Alguém está escondido! Oh, esta é a empresa do seu pai? Aparentemente, oferece uma grande quantidade de serviços. A descrição de trabalho requer muitas responsabilidades. Muita as notificações, monta as notificações, monta o chão e mantenha um ambiente de trabalho confortável. Eles estão confundindo você com a operação de crânio e outras tarefas difíceis. Uh oh, este projeto não vai fazer. Hum, acho que você pode arruinar muito bem. Talvez você se conduz de forma profissional, ou opte por soluções mais criativas, faça o que você precisa fazer para conseguir o trabalho. Espero que você esteja pronto para se juntar com a equipe e ser colocado para o trabalho imediatamente. Porque o bom trabalho lançou hoje. É disponível hoje, também é um jogo indie, né? Catherine, full body, o Mature Action Adventure Puzzler, está vindo para o Nintendo Switch. Contemplando o próximo passo na sua relação, o Vincenzo comitantophobico, o Vincenzo, encontra-se tirado no aluno de um novo amor. Parece que o pobre Vincenzo está atingido em um quadrangulado amor com Catherine, Catherine com o C e o Rin. A pequena que ele sabe, a temptação pode levar a sua própria demigência. Nesse clássico clássico, as suas escolhas vão afetar como as relações se afetam, e isso só fica estranho. Desenvolvido, não só é o Vincenzo riddled com a desculpa durante o dia, ele também não dorme, mas não é tão somente. Toda noite, seus nightmares consistem de uma torre de blocos de puzzle que ele deve acelerar para sobreviver e ver outro dia. Desenvolvido se o jogo está terminado para o nosso Batchelor, nesta história escuro, intensa e intoxicante. Quando Catherine, full body, lança no Nintendo Switch no 7 de julho. Uma atualização para o jogo de vincenzo riddled com o Batchelor vai apontar o seu áudio. O jogo está em falta no mundo por conta do coronavírus. O jogo está em falta no mundo por conta do jogo de vincenzo riddled com o Batchelor. Se você quiser escolher um alto score, você tem que fazer o seu corpo em movimento para o Batchelor. Falando assim, há 17 músicas que se movimentaram no jogo de vincenzo riddled com o jogo de vincenzo riddled. Aindaểnou-se o seu coração. Quem conseguiu comprar antes do e-carn. Se você quiser comprar antes do coronavírus. Se você quiser comprar antes do coronavírus, então vai é difícil encontrar em um acessório. Se você quiser usar o meu coração. O seu companheiro, o Ring Ring, terá uma forma de voz de mulher. Se você quiser mudar a línguação. E você também pode mudar a línguações. Se você quiser mudar a línguação. Também estamos adicionando uma nova opção de jogging, em ambos os modos de jogador e rápido de jogador. Quando você não está em um modo de batalha, você pode simplesmente correr por uma variedade de fios. Este vídeo gratuito para o jogo de Ring Fit Adventure vai ser disponível hoje. É melhor abrir as portas, um jogo tático de RPG. Que jogo será esse? A evolução de RPGs western. E agora está voltando com um novo look e um novo approach. Este sequel de Straight Up parece que ele teve uma melhora, né? Na questão de gráficos, eu nunca joguei. O pessoal que já jogou, comenta aí se é legal. Os gráficos são mais realistas, suas escolhas importam mais do que nunca. E assim faz o terreno que você está em. Então, master suas circunstâncias como o estrategista mestre que você é. Atrás da terra, você vai encontrar novas pessoas que suas éticas e afinidades são informadas pelo novo sistema de desenvolvimento de caráter. Atrás da terra, você vai encontrar um novo sistema de afinidades de caráter. Parece que você vai ter um sistema de afinidades com personagens. Em 2020. Que você interage no jogo. Isso vai ter impacto no gameplay. Super Smash Brothers Ultimate News Aproce. Novidades. O jogador incluído em Wave 6 da página de Super Smash Brothers Ultimate DLC vai ser... ... 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 o estúdio disponível dia 27 de maio e vai ser free-to-play no caso. Star Wars aí, pra galera que é fã. Me julga, eu nunca assisti Star Wars. Ó, Star Wars Jedi Knight disponível hoje, Star Wars Racer. Esse jogo eu sei que tem muita gente que curte e vai chegar em breve. Ó o Panzer Dragon aí também, show de bola. Switch é recebendo alguns jogos bem clássicos, né galera, bacana. Ó, ele é exclusivo temporário, Switch já tá disponível. Lança hoje, já deve estar disponível depois dessa direct. Vamos ver o que vem depois. Stars of Mana, que já tem demo disponível, pra quem quiser testar. Tá na eShop. O que mais? Fuser. Parece ser um jogo tipo... Guitar Hero, né? Elder Scrolls Blades. Não sei se esse jogo é aí um jogo mobile, que foi portado pro Switch. Provavelmente seja. Warhammer. Burnout Paradise, pra galera que curte jogos de corrida. Esse jogo teve lançamento pros consoles Xbox e PS4 também, se eu não me engano ano passado, né? Que isso? The Legend of Heroes. Não acabou ainda, tem mais anúncios. Vamos ver. Ah, novidade de Expansion Pass de Pokémon Sword and Shield. Ó. O mundo de Pokémon Sword and Shield vai crescer, né? O primeiro deles é Isle of Armor, depois Crown Tundra. Novas pessoas que a gente vai conhecer nessa história nova. Hoje vamos falar da primeira parte da expansão. A Isle of Armor tem um dojo pra batalha de Pokémon, onde os treinadores se juntam para mestrar suas habilidades. E se você treinar nesse dojo, você receberá o legendário Pokémon... Você vai receber o pokémon lendário Kub-Fu. Você vai receber depois a permissão para enfrentar duas torres diferentes. Depois que você conquistar uma dessas torres, o Kub-Fu vai poder evoluir. Mas se você escolher a Torre da Escuridão e a Torre da Água, você pode escolher uma, e você e Kub-Fu devem enfrentar essa desafio só. Depois que você conquistar uma das torres, o Kub-Fu vai evoluir na Torre da Escuridão. Se você escolher a Torre da Escuridão, ele vai aprender Style Single Strike, mas se você escolher a Torre da Água, ele vai aprender Style Rapid Strike, Style Dark ou Água. A escolha é sua e sua só. Tipo Dark ou tipo Água, no caso. Vai ganhar a versão Gigantamax dos pokémons iniciais, no caso, né? Em sua última evolução. Provavelmente vão adicionar eles para o modo competitivo, né? Golpes mais fortes que no modo Dynamax, no caso. Vai ter alguns novos itens para você vestir o personagem. Alguns cards também para você personalizar. Vai ter o card de treinador. Pokémon Sword Expansion Pass e Pokémon Shield Expansion Pass Part 1. Vai ser lançado a primeira parte no final de junho, no caso, né? Como é que é? Eu não entendi essa parte. Um bônus que você pode receber, né? Para quem comprar em pré-venda, é essa roupinha, né? Vai estar recebendo até agosto. Uma roupinha especial, no caso, né? E Garbodor e Charizard em Pokémon Shield. Batalha com outros treinadores para levar esse desafio juntos. Alguns novos monstros que vão estar disponíveis na Rede Battles, no caso, né? Basicamente, é isso. Então, alguns rumores que diziam que ia ter novidades de Zelda Breath of the Wild 2 parece que não acertaram tanto, né, pessoal? Por enquanto, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber sobre Zelda Breath of the Wild e futuros jogos exclusivos, né? Porque, na verdade, teve o Xenoblade. De resto, acho que foi mais conteúdo DLC, né? Que foi anunciado para demais jogos, né? Então, Pokémon vai ter conteúdo DLC, o Animal Crossing, novo personagem de Smash que vai vir em breve também, vai ser do ARMS. Mas de jogos novos da Nintendo, exclusivos para esse ano, acredito que eles vão deixar para a época da E3, provavelmente. Ou vão anunciar mais alguma coisa no mês que vem, ou mês que vem já é abril, né? Depois temos maio. Pode ser que eles esperem agora o lançamento de Xenoblade para ter um novo Direct, né? Ou então, só na época ali do período que era E3, o próximo Nintendo Direct. É esperar agora, mas pelo menos a data de Xenoblade se confirmou. É o jogo que eu mais estou aguardando depois do Zelda Breath of the Wild, no caso, né? Para esse ano, não sabemos ainda se o Breath of the Wild 2 vai chegar, de fato, em 2020. Por hora é isso, não esqueça de avaliar esse vídeo, deixando o like ou o dislike, deixando nos comentários também os jogos que vocês estão mais no hype, que estão por vir. Se teve algum jogo que você gostaria de saber e não apareceu nessa Direct, se você não é inscrito aqui, fica convite para se inscrever. E se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!